Minha gente, eu não tô vendo esse vídeo não, só porque o cara colocou um M na areia não, né? Quem tem um M com o nome aí, aposta que vai assistir o vídeo completo. Até quem não tem, né, minha senhora? A gente tem que ver que o negócio ficou perfeito, né? Já pensou, eu passo ali e piso em cima. Brincadeira. Nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, não conseguem pensar, não conseguem pensar nas coisas que tem que fazer, sabe? Mas essa mulher literalmente não tem cérebro. Cara! Minha gente, imagina a potência dessa água. Eita, o cara quase que quebrou o colo. Nossa senhora! É estranho, minha gente. Primeira vez que eu vejo aí servir no sorvete num papel, numa folha. Deve ser horrível de pegar, gente. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que deve ser horrível de pegar. Deve ser colar. Fora que é capaz que quando o sorvete estiver derretendo, vai esparramar tudo pro chão. Cara, eu só vejo meleca nessa daí. Pode rasgar o papel, você pode engolir papel. Assim, o sorvete tá com cara boa, né? Chocolate, tal. Uma delicinha, aquela coisa. Mas, minha filha, né? Podia colocar num pratinho, né? Tudo isso pra economizar prato, pra não ter que lavar prato no restaurante. Ah, gente, o copo mágico que faz virar tudo que você põe dentro raspadinha, minha gente. Tá pensando que colocou água da piscina não, né? Aí ficou assim, azul. Você ia ter coragem de tomar? Ah, é... Tchau, tchau.